Doutora, e o que é o borderline? O borderline é uma personalidade oposto do psicopata. Sim, entendi isso. Mas como... Identificar? É porque eu vi uma pesquisa que a maioria dos artistas renomados, muito poderosos, eles são borderline. Por quê? O borderline, o vazio, enquanto psicopata quer status, poder e diversão, o borderline quer alguém como estrela guia, quer alguém para ele ser alguém. O borderline tem o vazio tão grande, ele tem uma autoestima tão ruim, ele se acha tão menos, que ele precisa do outro numa relação afetiva para existir. Então, o border é aquele, quando começa a se relacionar, ele começa a viver a vida do outro. Então, se ele namora, por exemplo, um pastor, vai virar crente. Se namora um surfista, vai começar a pegar onda. Se namora um cara que salta de parapente, vai começar a saltar de parapente. Eu tenho várias amigas que elas são a personalidade do namorado. Então, isso é borderline? Grande chance. Tem que ver como é que foi sempre. Porque o border... Por exemplo, as crianças de borderline são maravilhosas na infância. São artistas, elas cantam, são encantadoras. Quando chega na adolescência e tem a primeira paixão, começa a desandar tudo. Porque elas começam a viver em função daquela pessoa. E acreditam, elas acreditam em... Aquela música do Cazuz, nosso amor a gente inventa. O border inventa o amor e ele passa a viver. Aquilo passa a ser o sol que ilumina aquela pessoa. O que acontece? Ela vai fazer tudo para não ser rejeitada. Porque na cabeça do border, se ela perder aquela pessoa, ela deixa de existir. Por isso que eu detesto essas fantasias. Fantasias não, essas coisas que a gente tem na sociedade. Ah, achei a minha metade da laranja. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém é metade de laranja, nem de banana. De nada. E nem tampa de panela. Nem tampa de panela, nem chinelo torto. E pé, não sei o quê. Isso é uma grande bobagem. Aquilo que eu falei, né? A gente é único. O Criador do Universo nos fez inteiros. Você vai dividir seu interesse com outra pessoa? Ok. Não quero dividir, não. Tá bom, mas você precisa ser metade do outro? Eu não sou metade de laranja nenhuma. Nem de mamão. De nada. Ô, doutora, mas por que, nesse caso específico, artistas? Tipo, atores muito... Vamos lá. Em não sendo ninguém, ele se sente um oco. Ele se sente um vazio. E você está falando de um ator? Estou falando do borderline. Em não sendo ninguém, quando o border pega um papel para fazer um personagem, ele pode ser aquele personagem inteiramente. Ele não representa, ele incorpora, ele é aquela pessoa. Porque ele é uma folha em branco. Entendi. Entendeu? Por isso que os grandes atores e atrizes que têm a personalidade borderline, eles, quando ganham um Oscar, você tem a sensação que é uma incorporação. O que foi aquilo? E a pessoa, depois, leva um tempão para sair do personagem, né? Nossa, faz muito sentido. Porque um borderline, ele pega um papel e vivencia aquele papel. Ele é aquela pessoa, ele é o personagem. Ele nem representa, ele incorpora. É uma coisa impressionante. Gente, que babado. Você entendeu? Em não sendo ninguém, eu posso ser qualquer pessoa. Sim, e fazer esse papel com excelência. Com excelência. Tanto que o ator border, ele depois leva um tempão para se desfazer do personagem. Caraca. Doutora, que choque. Então, os que ganham Oscar, a gente tem que ficar meio atenta. Olha, quando, tipo assim, sabe aqueles que fazem, tipo assim, sei lá, aquele cara que fez o Elvis. Eu fui ver o filme do Elvis. Gente, aquilo ali. Ele botou, né? Se ele ainda estiver com o personagem, com trejeitos e não sei o que, depois de um tempo, a gente tem que pensar. E eu acho lindo. Porque, assim, ao invés de botar... Olha como a arte cura, né? Ao invés daquela pessoa se fazer dependente de um outro, ele vira um personagem. Se você pensar, é lindo. Olha como a arte cura. Em geral, você vê o seguinte. As pessoas que se dedicam demais a um papel, elas não conseguem nem pensar em relacionamento enquanto estão naquele papel. Então, meio que ela usa para amplificar, tipo... Para preencher o seu vazio. Sem ser usando outra pessoa para preencher. Só que elas... A maioria que eu conheço que é assim, são tristes. Não, são tristes porque é um oco, né? E ela precisa de uma pessoa para preencher essa lacuna. Ou então ela vai ter que descobrir... O grande desafio do border, tratamento do border, primeiro, é descobrir que ela é inteira. Ela ou ele. Tanto faz. Ela é inteira. A pessoa é inteira. Nós somos inteiros. Então, a gente não precisa de ninguém. A gente precisa, assim... A nossa interesa vai ser mais interessante em companhia de uma outra pessoa inteira. E ponto. Que babado. O doutor... Tanto que quando eu começo a tratar a border, eu proíbo de ter relacionamento durante dois anos. Quando eu falo isso... Caraca! Eles olham para mim e falam assim, você está de sacanagem. Não, se não quiser, não trato. De boa. Mas você vai continuar sofrendo, 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 sofrendo. Isso vai virar uma rotina. Não, mas eu não posso prometer. Não tem problema. Mas eu não vou ficar vendo você sofrer. Porque eu me apego, então... Por favor. Nossa! Os primeiros seis meses me xingam. Olha, eu conheci um cara assim, assim, assim. Eu falei, furada. Você já está dependente, não sabe nem... O cara não pode ser isso tudo. Numa única ficada da boate... Não é possível. O cara é maravilhoso. Eu falei, não, mas eu já pesquisei na rede social. Me conta outra piada. Caramba! E eu conheço várias pessoas que elas começam a namorar e elas viram a personalidade do namorado. Não, e ai de você que fala do... Do namorado, né? Ah, mas eu falo, mas eu falo. Não, sim, mas o que que acontece? Ai, você é maldosa. Ai, tá com inveja. Então tá. Mas o tempo é soberano, né, meu amor? Doutora, que babado. Ih! O tempo revela tudo. Eu amo. E aí depois a pessoa vem e faz assim... Por que que você não me falou? Ah, falei. Eu agora vou registrar em cartório. Vou fazer... E quando eu falei, você falou que eu era invejosa? Foi lido com o tempo. Registro em cartório. É isso. Escreve a mão e registro em cartório. Dá a cópia. Dá a cópia pra pessoa ainda. Ô, doutora, e aquela pessoa que, assim, ó, ela nunca conseguiu ficar sozinha. Por exemplo, terminou um relacionamento, já emenda com o outro, que já emenda com o outro, que já emenda com o outro. Grande chance de ser border, porque pensa bem. Grande chance. Porque, olha só, se eu tenho um vazio, eu não posso entrar em contato com o meu vazio. E é muito interessante, porque tem gente que tem a personagem borderline, ela atrai não é porque ela tá afim de ficar com o outro. É pra fazer uma reserva de mercado. Porque se o outro for embora, ela tem que ter uma reserva. Aí vai complicando a vida. Entendeu o que eu tô falando? Nossa. Porque, assim, você pode conhecer alguém e, eventualmente, trair. Pode acontecer. Mas você não fica... Eu não fico pensando, tipo assim, ai, gente, eu acho que eu vou trair agora. Pegar esse aqui, porque esse aqui pode sumir. Gente, é uma agonia você ficar... É porque você vive, tipo, na sobretensão. Achando que tá sempre... Mas você vive sempre sem ser você. Você tá sempre vivendo pro outro. Por isso que são pessoas ciumentérrimas. Nossa. É aquelas pessoas que mandam mensagem... Não me respondeu. Já deve estar com outra pessoa, já deve estar não sei o que, tá trepando no trabalho. Calma, calma, eu tenho isso. É verdade. Ai. Mas só... Eu tenho isso, tipo, se a pessoa não me respondeu, eu já entro numa nóia. Tipo, porque essa pessoa ou apagou a mensagem, que agora tem que apagar a mensagem. Mas não tá nada a ver, né? E como diagnosticar? O border, você tem que fazer o histórico total de vida. Por exemplo, a infância do border é fofa. É fofa. São aquelas crianças que dançam, que não sei o que. São fofinhas. Na adolescência, também são fofinhas. São as queridinhas, assim, do vovô, da vovó. Ah, nunca fui. Aí, o que que acontece? Na primeira paixão... Desanda. Nossa, desestrutura que você fala assim. Ah, tem não. Tô acreditando que essa pessoa... Eu já sei que eu não tenho borderline. Eu também não tenho, não. Não, acho que é ansiedade o teu. É, é. E, doutora, o que aconteceu comigo? Acho que deve acontecer com metade da população. Na minha primeira paixão, uma vez eu desandar... Eu criei um muro. Então, assim, ó, muito bloqueio emocional. Catônico? Não, bloqueio emocional, amor. Comecei a investir em mim, entrei na academia, tudo. Aí, o que aconteceu? Não tenho vontade de me relacionar com a pessoa, porque eu criei padrões altíssimos. E isso acaba me atrapalhando. Porque, assim, eu quero me relacionar. Só que, assim, eu não quero a metade da laranja. Eu quero uma laranja inteira pra gente juntar e fazer um suco bem gostoso. Não é bordo. Nem ferrando. E é, tipo, meio que eu sinto que eu criei um bloqueio emocional porque é muito triste. Às vezes eu quero me relacionar e eu tenho a dificuldade de mergulhar na piscina, sabe? Eu entendi. Eu entendi. Você tem mil pés atrás. E é muito ruim, doutora. Porque, de vez em quando, eu penso em jogar, assim... Ela é bem fechada pro relacionamento. Eu vou viver a vida. E aí eu falo assim, nossa, mas se eu me jogar de cabeça, pode ser que essa piscina seja rasa. Será que eu boto a mãozinha ali pra sentir mais ou menos quanto o peso ela vai ter? Mas, assim, você teve alguma experiência traumática em relação a isso? Porque isso é coisa de quem se blindou. Eu me blindei muito. Do tipo, assim, sabe Scarlett O'Hara, do Vento Levou? Que acaba, ela fala, nunca mais passarei fome na vida. Você é, tipo, nunca mais você babaca de novo, sabe? Porque isso não é um mecanismo. Um cara na adolescência e ele é, tipo assim, foi muito escroto. Aí eu falei, jamais eu vou permitir isso acontecer de novo. E aí, ao invés de eu entrar pro fundo do poço, eu não falei, caralho, vou cuidar de mim e vou ficar, e virar uma grande gostosa. Mara, e aí, agora eu queria recuperar um pouco desse lado humano de, tipo, caramba, eu preciso me relacionar, quero sentir... Mas tem uma coisa interessante que você, tipo assim, você observa muitas pessoas. Muito. E isso é ruim em alguns aspectos, porque... É ruim, mas ao mesmo tempo é bom. É, porque é que acontece, vou te falar. Porque você pode até idealizar, fantasiar, mas na hora que você põe a Vero ali, você fala, não, isso aí eu já vi isso, já vi aquilo. Sabe por quê? Porque, assim, não adianta a pessoa falar as coisas mais lindas, ela precisa agir do que ela tá falando. É óbvio. E eu sou esse tipo de pessoa. Se eu tô te observando ali, eu vejo que você tá falando... Mas que você age totalmente diferente. É, e você tá de novo, você aí. Mas isso é bom. Porque, assim, eu vou te dar uma dica. Pega um homem tímido. Um fóbico social. Você sabia que é meu tipo favorito? Por quê? O que é o fóbico social? O fóbico social é o tímido excessivo. É a timidez excessiva. Aquele que você olha e fica vermelhinho. Porque o tímido excessivo, o que que acontece? Ele não tem a menor coragem de chegar a você. Tá? E quando você chega a ele, ele fica encantado. Do tipo assim, como? Como assim? Como é que me viu? Como é que me aceita? E o tímido tem uma coisa. Entre quatro paredes, ele é maravilhoso. Gosto. Porque ele se esforça pra recompensar você que foi lá atrás dele. E, em geral, o tímido tende a ser fiel. Porque ele fala assim, ninguém mais vai me amar, ninguém vai mais ter essa coragem. Então, as pessoas acham, sabe aqueles caras que chegam, o rei da noite, esse vai pra cama com você, é capaz de mijar a cama. De tanto que ele bebe, de tanto que ele fica assim. E vai dizer pra todo mundo que te comeu e não comer. Mijou tua cama, tá? Não fez nada. Broxou. Broxou. Ou então nem tava tão bêbado que não... Não foi. Não foi. Agora, o tímido, não. Quer mostrar serviço. O tímido, ele publicamente, ele não consegue. Mas, na hora que é você e ele... Ah, então a dica é, gente, bem tímidos. Eu fiquei com vontade de tudo. Então, assim, ó. Gente, se vocês me verem agora, frequentando bibliotecas, lugares assim, onde as pessoas são mais introspectivas, estão ali no mundinho do livro. Mas, nerds, Ellen Houses, saiba que eu estou na casa. Não, eles estão dentro de casa, porque a gente não consegue nem sair. Sério que chega a ser esse nível? É, mas, ao mesmo tempo, depois se dedica, se dedica. Ah, minha filha, uma hora, eu tenho que sair, né? Peraí, doutora, eu vou começar batendo a porta do corpo. Vem cá, vem cá. Você, quando olha um cara, e o cara fica todo vermelho. Você ama. Eu amo. Claro. Porque eu amo, porque se você fala assim, então, peraí, já entrei na mente dele. Aí, ficou vermelhinho. Adoro vermelho, então, cerejinha. Tá vendo? E aí E aí